Eu convido vocês a chegarem assim mais para as filas da frente, que a gente não quer bagunçar muito a sala, mas a gente prefere fazer assim meio que uma rodinha, entendeu? Porque a sala é muito grande, a gente fica mais intimista, a gente gosta mais. Então a gente vai dar uma bagunçadinha na sala. Se vocês puderem colaborar e chegarem mais para a frente, a gente gosta. Meu nome é Cláudia Asher, eu sou ativista de software livre, doutora em políticas públicas, professora de coração, militante. A ideia de a gente fazer uma mesa sobre mulheres não é a gente se lamentar nem nada de machismo, nem não sei o quê. É para a gente contar nossas experiências e procurar incentivar outros meninos, apesar de eu não ser mais tão menino assim, mas incentivar as meninas que estão ingressando na TI, a continuarem na TI. Porque, independente do desenvolvimento, não tem bastante lugar para a gente. Eu trabalho com TI desde 80. Eu vou começar por mim, depois eu passo para as outras. Para a Karina, para a Fabiana e para a Ana. Eu trabalho com TI desde 88, quando eu entrei na Dataprev, e vi a mudança da TI. Na minha época, não tinha internet, não tinha internet, era tudo incipiente ainda, processamento, era em fita. Tinha uma série de coisas assim. Então, a gente viu essa evolução. E a nossa inserção como mulher é importante, porque a gente vê que a internet, as tecnologias, elas são dominantemente feitas por homens brancos americanos. Dominantemente. Se você for pegar todas as estatísticas, você vai ver isso. Então, se essa tecnologia é feita por essas pessoas, o que acontece? O que tem? Quando a gente faz alguma coisa, a gente imprime a nossa personalidade, aquele negócio, aquele objeto. Então, a tecnologia tem essa característica do homem branco americano. Então, nós, mulheres, temos que começar a nos... Nós temos que, cada vez, nos inserir, todas as minorias, não só as mulheres. Todas as minorias têm que começar a se inserir também como produtores de softwares, como produtores de tecnologias, para imprimir maior diversidade e poder abarcar mais gente, poder ter uma diversidade maior nessa rede. Porque, quanto mais diversidade temos, melhor ela vai ficar. Porque é mais parecida com a humanidade. Eu sempre fui técnica. Na data prévia, eu não exercia um serviço administrativo. Eu era técnica. Então, o meu mundo era masculino. Por exemplo, eu ia nas... Principalmente quando eu comecei, eu ia naqueles cursos da Embratel, eu acho que tinha uma, duas mulheres, uma turma de 30 pessoas. Pessoas, entendeu? Aí sempre era assim. A gente era assim, diferentinhas. Mas a gente sempre foi muito bem. Eu acho que a gente sempre procurou estar igual. Eu acho que a gente trabalha do mesmo jeito, a gente tem capacidade do mesmo jeito. A gente está sempre... Eu acho, inclusive, que a forma que a gente vê as coisas é diferente, porque é o que é bom. Porque eu acho que tem que ter ambos os lados, porque uma coisa complementa a outra, não é excluidora de jeito nenhum. Então, a gente precisa... E, por exemplo, o que eu vejo, quando eu estava dando aula lá no Maranhão, nas turmas de informática, o que aconteceu nas turmas de tecnologia? Eu vi, às vezes, as meninas entravam, uma, duas meninas, dali a pouco, quando eu via, cadê as meninas? Meu Deus, sumiram. Elas, normalmente, não sei por quê, entendeu? Elas deixavam. E eu acho que o que a gente precisa, hoje em dia, é incentivar as pessoas, as meninas a ficarem na TI. Porque nós precisamos de mulheres na tecnologia, exatamente, para ter essa diversidade, para ter esse outro olhar que a gente tem, que mulheres têm. Porque a gente é diferente, cada um tem sua... Eu acho que tem uma coisa a complementar, exatamente. Cada um tem sua visão e uma complementa a outra. Uma sem a outra fica, digamos assim, pobre, pobrecido. Então, quanto mais diversidade a gente tem, melhor. E é isso, é essa discussão que a gente pretende trazer. Dentro do software livre, a nossa participação. Então, eu vou passar aqui para a Ana, que tem uma grande participação no software livre há muitos anos. Não é, Ana? Eu nem tantos. Eu vim ao FISL a primeira vez, foi em 2006, para apresentar um trabalho que eu tinha feito sobre, comparando um software proprietário para análise de fala, análise acústica e um software livre. E fazendo comparação também do desempenho no Windows e no Linux desses softwares. Quer dizer, o software proprietário só funcionava no Windows, mas o outro eu fiz a comparação. E aí eu trouxe esse trabalho. E naquela vez, me chamou muita atenção. Em primeiro lugar, que tinha muito menos mulher do que tenho hoje. era raro se encontrar uma mulher no FISL. E, quando tinha, era assim, uns 50 babando em volta. Era uma coisa muito opressiva mesmo, muito esquisita. E, por que não... Sei lá. Por que? Parecia uma encarnação de alguma coisa sobrenatural. ter uma mulher nesse meio. E, naquela época, eu assisti um grupo de mulheres falando sobre a participação das mulheres no software livre. E me incomodou muito que o tópico da palestra era a gente tem que facilitar a entrada das mulheres. A gente tem que dar para elas, assim... Sei lá. É como se a mulher não tivesse a mesma competência do homem para estar nesse meio. E, por isso, a gente tem que facilitar. A gente tem que ter cota para a mulher no FISL. A ideia era, basicamente, essa. E eu não concordo com isso, porque o que eu vejo é que, quando você dá a oportunidade para uma mulher aprender, seja lá o que for, ela tem tanta competência quanto qualquer homem. E as diferenças entre umas e outras é igual ao que tem as diferenças entre homens, entre eles. Exato. São todas pessoas. Então, eu fiquei bem alheia ao movimento feminista dentro do FISL, porque me incomodava demais essa perspectiva de vamos proteger as mulheres, vamos carregar, vamos dar condições, e não sei o quê. eu não me encaixava nisso, eu tinha vindo pela primeira vez para um trabalho que eu fiz sozinha, que era meu, que não tinha nada a ver com ninguém, que foi aprovado. E até fiquei assim, será que foi aprovado porque o meu trabalho era de mulher? Eu fiquei incomodada, será que foi isso que aconteceu? Como é que, o que está acontecendo? Eu trabalho na Letras, e tem muita mulher na Letras, até hoje, muita gente, e o que eu vejo nos meus alunos é a ideia de que tecnologia não é para eles, de que eles não têm condições de aprender. Então, quando eu chego falando de software livre, eu sou um ET, uma louca, o que eu estou falando de software livre dentro da Letras? No entanto, todas as pessoas, e a maioria meninas, porque são as pessoas que ficaram no grupo, inclusive, que começaram a trabalhar com software livre, que até vieram para o FISL em anos posteriores, são pessoas que saíram dessa ideia de que não podiam fazer nada para uma certeza de que podiam, e que podiam criar, e podiam fazer coisas novas, e que não precisavam seguir meus passos, e não precisavam fazer o que eu estava dizendo, o que eu estava fazendo, ou como eu achava que devia ser feito. As pessoas, a gente formou um grupo que é o Texto Livre, e nesse grupo, as pessoas sabem que podem fazer o seu trabalho com independência, independente de gênero, claro. Mas, eu acho que é importante, mais do que tudo, não é pensar nas diferenças entre os sexos, e pensar que a gente tem que dar mais espaço para as mulheres, a gente tem que dar espaços iguais, a gente tem que dar oportunidades iguais, aqui no FISL, eu acho que tem, em outros espaços não tem, até salários são diferentes em muitas áreas. Então, eu acho que a questão é de igualdade mesmo. A gente quer diversidade? Quer, mas nessa questão é igualdade que a gente precisa, a gente precisa ser tratado todos como iguais. E só para fechar na letras, apesar da maioria ser mulher, quando tem um professor que vem com uma ideia brilhante e fala para todo mundo, ele vira um Deus. Se for uma mulher que falar a mesma coisa, todo mundo vai questionar e vai ficar querendo saber e vai criticar e por quê? ela é mulher. E isso eu vejo desde sempre na letras. É uma coisa absurda num meio em que quase só tem mulher, mas é sempre assim. Então, a questão não é ignorar o feminismo, mas é pensar ele não como uma exclusão, não como uma obrigação de colocar a mulher onde ela não está. A mulher pode querer estar em qualquer lugar e onde ela quiser, ela tem que ter oportunidade. É isso que eu penso. Obrigada. Vamos esquentar a mão. Esquenta a mão. Esquenta a mão. Obrigada. Então, gente, bom dia ainda. Porque eu acordei cedo, parece que já está de tarde. Então, bom dia. Meu nome é Karina Menezes, pessoalmente conhece como Karina Menezes. Eu sou baiana e também sou mineira e faço parte de um hacker clube lá em Salvador, Bahia, chamado Raul Hacker Club. E a galera lá me indicou para ser presidente. Então, eu sou presidente de um hackerspace e sem chance de ser epitimada porque a gente confia um no outro lá. Então, estou lá como presidente e estou muito feliz de fazer parte desse grupo que é bastante diverso e eclético. A minha trajetória nas tecnologias não tem muito a ver com tecnologias porque eu sou pedagoga. Então, não tem a ver com tecnologia no sentido restrito de programação, artefatos, máquinas, essa coisa, mas tem a ver mesmo com pensar processos, pensar metodologias. Mas eu também trabalhei como técnica informática e era muito engraçado porque quando eu chegava para fazer manutenção, a primeira coisa que eu ouvia eu chegava com uma mala de ferramenta e eu chegava com um crachá, estava escrito lá. Eu tenho certeza de que as pessoas poderiam ver que eu era a técnica e o nome da empresa era técnica, ainda tem isso. E quando eu chegava, as pessoas me olhavam e falavam assim, cadê o técnico? Então, isso realmente acontece, acontece até hoje. mas eu não posso dizer que eu sofri de forma realmente agressiva, qualquer tipo de preconceito, exatamente, acho que pelo fato de estar mais na área da educação. Mas como toda mulher, eu passo por coisas que poucos homens podem imaginar, o que seja. A gente não poder sair à noite em certos horários sozinhas, não porque vão achar que a gente não presta. Porque ainda tem isso. Ainda tem isso. Nossa, lá vai ela saindo sozinha à noite. Não, eu não posso sair sozinha à noite em certos locais porque eu posso ser estuprada. O risco de ser estuprada é muito maior. E isso parece besteira, mas isso muda a vida da gente. Isso muda a vida da gente. O fato da gente ter nossa liberdade cerceada, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar na esquina. Então, eu tenho certeza que muitos dos meus amigos homens nunca sentiram esse medo que a gente sente. E eu acho hoje que a gente tem mesmo que fortalecer esse debate na área das tecnologias conversando exatamente com os nossos pares, com os nossos amigos. E aí eu quero comentar, como eu estava falando com o Fabio, eu vou dizer o meu posicionamento a respeito do hackeamento do site. eu confesso que eu não perdi tempo de ler a mensagem, ouvir realmente dizer que isso foi feito e tudo mais. E aí eu fiquei pensando assim, primeiro fiquei brava por dentro e depois fiquei brava junto com as minhas amigas e eu falei para elas assim, porque muitas de nós que estamos aqui fomos procuradas pelos nossos pares que não estão aqui. Para poder dizer, mostrar o que foi feito, vamos fazer alguma coisa e tudo mais. E aí, pois é, o site foi hackeado e foi colocado lá mensagens, hackeado no sentido de, não, hackeado não, gente, foi um deface, não, foi um deface, deface não é hacking, tudo bem, desculpa aí. Viu? Deface não é hacking, está gravando, ótimo. Então, o que acontece? E estava lá a mensagem, eu confesso que eu não li, mas tem um conteúdo extremamente misógino, agressivo. E aí o que acontece? Eu falei, gente, eu vou falar para vocês honestamente, eu não vou perder, eu não vou tirar um minuto da minha vida para responder a quem faz esse tipo de coisa. Agora, eu gasto muito tempo, o tempo que for necessário para poder fortalecer as minhas amigas, para poder fortalecer os meus amigos, para que esse tipo de coisa não volte a acontecer. e não abale, exatamente, porque esse é o problema, vai acontecer, sabe? Mas a gente não pode se abalar, não, porque, como diz a Ana Paula Xongani, passei um vídeo dela ontem, a gente tem pressa, a gente tem pressa de mudança, a gente tem pressa, gente, sabe? E se a gente ficar o tempo todo debatendo com pessoas que estão num paradigma de vida diferente do nosso, a gente perde a força, a nossa força mesmo, sabe? Nossa força interna. Então, vamos fortalecer mesmo as nossas redes. E foi isso que eu aprendi no evento de Software Livre, foi isso que eu aprendi convivendo com a comunidade de Software Livre, que, apesar desses acontecimentos, felizmente, os nossos pares, os pares com os quais eu tenho a sorte de conviver são pessoas que sempre me fortalecem. E foi aí que eu comecei a aceitar que talvez eu seja feminista. Eu lembro no primeiro fiz-lhe que eu vim, fui conversando com as moças daqui, com as mulheres militantes, e elas começaram a me explicar o que é esse negócio de feminismo, porque eu nunca tinha me visto assim. E depois eu comecei a entender que realmente eu sou, eu preciso ser, eu preciso aceitar que sou, porque a gente ainda precisa disso, eu espero que um dia a gente não precise, mas nós precisamos. Então, essa tem sido a minha postura, a minha forma mesmo de praticar tecnologias através do hacking, mostrando que a gente tem uma dificuldade maior em hackear pensamentos, fazer as pessoas pensarem diferente, mudarem as práticas, saírem de práticas injustas, práticas autoritárias, para práticas mais livres, abertas, práticas mais acolhedoras. para mim isso é fazer hacking também, é fazer hacking de gente, esse hacking é difícil de fazer. E o hacking mesmo de tecnologia, de ensinar a máquina a pensar diferente, aí eu deixo para os meus amigos que também me fortalecem. E a gente precisa sim ensinar as máquinas a pensar diferente. Eu, por exemplo, fiquei sabendo de alguns casos que tem alguns dispositivos que são criados, por exemplo, para não responderem a concessores que não respondem, por exemplo, a cor negra. eu vi que tem o caso de uma máquina de sabão, vocês viram isso? Não? Você viu, Ju? Que na hora que a mão de uma pessoa negra põe assim, o sabão não caía. Isso são as tecnologias que estão sendo criadas nesse padrão que Cláudia disse. Isso é hoje. Exatamente. Isso é agora. É. E possivelmente, é. E possivelmente é uma das pessoas que está entre a gente. Claro. Então, acho que é isso que eu queria compartilhar, sabe? Que eu estou aqui mesmo para poder acrescentar, para poder fortalecer e para aprender muito junto com vocês. E obrigada. Obrigada. Bom dia. Eu sou Fabiane Balvede, mais conhecida como Fabs nas redes. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que nos é tão caro. e aproveitar para trazer um testemunho bem recente, que foi ontem. Inclusive, a Cláudia testemunhou junto comigo, vai poder comprovar que esse assunto, que muitas vezes é visto como algo que deveria ter sido já superado, enfim, etc. Infelizmente, que não deve-se falar porque em nome da igualdade não deve-se falar. em nome da igualdade a gente precisa falar porque ainda não está igual. Ponto. A gente quer, a gente busca isso, mas ainda não está igual. E, assim, alguns fizes lá atrás, acho que foi em 2013, se não me engano, então, com 13 anos, Larissa Oliva veio aqui fazer uma palestra maravilhosa, linda, nossa, uma coisa. ela estava ainda no processo de entender o que era ser uma mulher, ainda uma menina, e veio tranquilíssima, deu uma palestra maravilhosa, imagina, gente, 13 anos, e falando assim, o título da palestra é ela, professora, eu aprendi que meu computador me obedece. Essa foi a palestra dela, foi muito legal. E, a partir daí, ela passou a dar muitas palestras também, só que ela começou a sofrer bullying pelos meninos, exatamente, se fala sério, pois é. Não só pelos meninos, os amigos em geral, mas é porque a gente sabe também que tem muita menina machista, infelizmente, e a gente sabe que isso é fruto de uma cultura machista, nós temos uma cultura machista. Eu confesso que, às vezes, eu me vejo fazendo atitudes machistas e, caramba, peraí, deixa eu repensar, etc., a gente tem que fazer uma meia-culpa também e entender. E o mais importante de tudo é ter consciência disso, ter consciência e procurar mudar para não permanecer tendo aquele tipo de atitude. Então, o que aconteceu foi que ela começou a sofrer alguns bullying, porque as palestras dela eram... É, tem essa coisa de ser do nerd, etc., outras coisas junto. as palestras dela apareceram na rede, os amigos viram, etc., e começou a acontecer algumas coisas que fizeram ela não querer mais palestrar, não querer mais colocar o seu rosto, a sua imagem e tal, para justamente se proteger dessas agressões, porque isso são agressões, gente, isso é uma violência que é cometida contra as pessoas, uma violência simbólica, porque violência não é só aquilo que... Exato, às vezes até machuca mais, porque violência psicológica também é um tipo de violência. Isso é violência psicológica, gente. Então, ela não queria mais sofrer esse tipo de agressão e ela passou a se resguardar, a se defender desse modo, se colocar numa redoma, porque ela não sentia que ela tinha pares que pudessem ajudá-la a se defender disso. E aí, quando ela foi convidada por uma mulher para dar uma outra mulher, que eu não me lembro, me perdoem o nome, acho que era de uma ONG para dar palestra e ela falou que não queria, essa pessoa falou para ela assim, puxa vida, eu entendo, é uma pena mesmo que as mulheres que se sobressaem, veem os meninos e começam a cortar as asinhas e elas acabam se recolhendo novamente ao seu nicho. Porque a gente é vista como um nicho. A gente não quer ser nicho. Eu não quero ser nicho também. Enfim, é tudo isso. E aí, a Larissa pensou, ela olhou e falou, mas espera aí, isso acontece com outras pessoas? não é só comigo? Aí ela falou assim, não, não, eu vou, eu vou, não, eu quero palestrar, não quero deixar que isso aconteça. Ela achou que era pessoal, gente, ela não tinha ideia de que outras pessoas sofriam o mesmo tipo. Pois é, não, mas 13 anos lá atrás, agora ela já está com 16. Pois é. Exatamente, nessa época. Então, ainda tem isso, numa fase em que você ainda está se entendendo no mundo. Ninguém se acha que se entende no mundo em algum momento, mas, enfim, é onde você está mais confuso. Na época que o negócio está mais caótico, acontece isso. Então, aí, essa pessoa que falou isso para ela, deu um golaço. porque chegou e tocou no ponto que precisava ser tocado. Olha, tem mais pessoas que têm esse problema, que sentem isso e que não querem se expor porque não querem sofrer violência, agressão psicológica, etc. De ser questionada. Então, esse momento aqui é para isso. Para quem sofre isso, para quem tem isso, saber que isso acontece e que estamos juntos e que, por favor, não desistam continuem indo nos eventos e que isso vai acontecer, mas a gente não quer que vocês se abalem. A gente quer mais é que vocês coloquem a cara de vocês a bater, como dizem. Mas a gente não quer que ninguém bata em vocês. Não. Mas saibam que às vezes vai acontecer e que não é motivo para vocês deixarem de ir nos eventos e falarem sobre aquilo que vocês sabem que vocês têm domínio. Acreditem em vocês. Acreditem que vocês têm essa capacidade e que a gente às vezes comete erros, etc. E que não é por causa de qualquer coisa que vocês tenham feito de errado também que vocês devam desistir de qualquer coisa na vida de vocês. Certo? Porque os nossos erros muitas vezes, e esse é o grande problema, os erros das mulheres são colocados num patamar muito maior que os dos homens. Eles são sempre amplificados. Os erros das mulheres são sempre amplificados. E a gente erra como qualquer ser humano. Caramba! E aprende com os erros também. Certo? Então, a gente só quer que não batam com tanta força na gente quando a gente erra, cara. ok. Nos permitam errar como qualquer outro ser humano. A gente não é diferente de nenhum outro ser humano. Então, a gente quer ter... Exatamente. Nos tratem como seres humanos apenas. Então, essa questão de que às vezes essa acolhida que era feita era justamente nesse sentido. Porque às vezes as pessoas estão tão debilitadas que às vezes precisam dessa acolhida. Então, acho que cada movimento tem o seu lugar também. Porque eu confesso que foi numa dessas acolhidas que eu consegui estar aqui. E me sentir acolhida. E se sentir acolhida é muito importante. As pessoas se sentirem acolhidas é muito importante. então, às vezes parece que é uma coisa que é um diferencial, mas nesse momento talvez esse diferencial para alguns casos seja necessário. É como a questão da homeopatia e da alopatia. Com a homeopatia você não consegue às vezes curar uma infecção que está muito generalizada, que está muito uma sinusite, alguma coisa que você tem que ir naquele momento dar um antibiótico porque senão dá noce. E aí quando você sanou aquela parte você faz a homeopatia e faz a coisa mais... Mas às vezes você precisa de um tratamento de choque mesmo para conseguir que a coisa acabe. Enfim, olha aí a homeopatia. Então é isso, gente. Vou passar agora para a Juliana. Já que o microfone está passando por mim eu vou fazer uma proposta. Eu vou levantar desta cadeira e vou deixar aberta para outras pessoas. sentarem. Pode ser? Então vou passar para a Ju. Gente, eu tenho orgulho de conhecer a Ju. Gente, eu vou levantar também e eu acho que uma das cadeiras tem que ficar sempre vazia aqui para quem queira falar alguma coisa poder vir aqui no microfone e falar, por gentileza. Bom dia, gente. Eu sou Juliana Oliveira. Eu sou estudante de Sistemas de Informação lá na Universidade Federal da Bahia e sou uma membra, na verdade atualmente eu sou a coordenadora do Meninas Digitais Regional Bahia, que é um projeto que a gente tem lá em parceria com a Sociedade Brasileira de Computação para tratar mesmo do incentivo e permanência de mulheres na área. Então, eu sou assim de uma área que realmente tem poucas mulheres. Lá no curso, o último levantamento que eu fiz no final de 2016 era no curso de Sistemas de Informação 16% de mulheres. Ciência da Computação 10%. Mestrado em Ciência da Computação 22%. Doutorado 25%. Então, a gente vê que até nesse nível não ultrapassa 25% e o que bate também com estatísticas internacionais. Então, a gente percebe essa necessidade de estar sempre debatendo e falando desse tema. Por quê? Porque uma mudança de paradigma dessa situação só é vir enquanto a gente discutir com os nossos pares, nós mulheres e trazendo também os homens para essa discussão porque é necessário que eles entendam também a situação e vejam o que está sendo colocado e discutido. Tenho refletido sobre o tema, as pessoas me convidam para palestrar sobre essa questão e aí eu percebo que eu não passei por muitos dos desafios que muitas colegas minhas já passaram. Porque isso a gente enfrenta desde a infância. O menino, ele tem direito a brincar lá com coisas que ele constrói, que mexe com a criatividade enquanto as meninas ficam lá com boneca, cozinha, tudo rosinha. Então, é um mundo assim que já é criado desde a infância. E para sair disso aí é difícil, mas eu tive uma infância que tive meus pais, padrinho, madrinha, tios, sempre me incentivaram. Então, eu já brincava essa coisa de que é ser engenheiro, construindo jogos, videogames. Então, eu já tive esse universo. E também, eu acho que uma coisa que acontece, eu não sou muito de levar como é desaforo para casa. Então, falou, recebe logo a resposta. Eu acho que uma das coisas que acontece comigo é sempre falar, mas você é menina, você é muito braba. Como assim? Menina não pode ser braba? Eu sou braba mesmo. E aí, eu vou falando, não gostei, eu já falo logo, rapico logo o pau. E eu acho que é uma das coisas de defesa para mim. Porque muitas das meninas falam, eu tenho vergonha de ir falar num evento, como é que você vai? Assim, um monte de gente. E ultimamente, eu tenho feito meio que de esparro, tomara que as meninas não estejam assistindo nenhuma palestra, mas assim, às vezes me convidam para ir, aí eu digo, não, eu estou ocupada nesse horário, eu vou ver se uma das meninas pode. Eu digo, não, mas tem que ir, tem que representar o projeto, falar, aí incentiva, aí as meninas vão e acabam gostando e começam a participar e se desenvolvem mais. Então, tem que ter esse incentivo por parte de nós que já temos uma maior segurança de estar em certos espaços, falar sem nenhum problema. Então, eu estou sempre tentando incentivar minhas colegas. e também assim, eu vejo lá no próprio projeto que eu faço parte, as áreas técnicas, infelizmente, ainda tem muito pouca participação de meninas. Então, a gente tem lá no nosso grupo, tem um grupo específico para desenvolvimento. Atualmente, a coordenadora desse grupo, que a gente trabalha lá com a coordenação com os próprios estudantes, e aí, nesse grupo, é uma coordenadora menina, que é a única do grupo, e ela está coordenando a equipe de desenvolvimento. O que a gente não vê, se a gente chega num ambiente de dev, a gente vê só, olha, olha, é só homem. E, no nosso projeto, também, a gente tem tentado incentivar, dizendo que a diversidade também é importante. Não somente a inclusão de mulheres, mas de outros públicos também. Então, a gente, no nosso grupo, inclusive, a gente tem mulheres trans no nosso grupo, a gente incentiva a participação delas, e a gente recebe, às vezes, depoimentos que entristecem a gente. Situação mesmo de uma estudante do BI de Ciência e Tecnologia, de um depoimento que ela deu, tem um vídeo nosso lá no YouTube, ela falando que, às vezes, quando ela está lá no Instituto de Matemática, que é onde está o curso de Sistema de Informação, que é para onde ela quer migrar depois que ela terminar o bacharelado, interdisciplinar, ela falando que, às vezes, ela se sente no corredor e ela percebe as pessoas olhando para ela estranho. Por quê? Porque ela é uma mulher trans, ela diz que percebe, que sente. e isso, inclusive, desestimulou ela a continuar no curso. Ela disse, eu estou começando a pegar disciplina de dança porque eu me sinto mais acolhida no espaço do que no espaço de computação. Então, como é que a gente está em tecnologia, computação, onde a gente serve, tem produtos que vão servir para toda a sociedade e a gente não pensa em atender a todo esse público. Então, é necessário esse debate porque a gente tem que pensar quando a gente desenvolve um novo serviço, uma nova tecnologia, ela tem que atender a todos e não somente a mim ou uma pessoa que está ali naquele mesmo patamar que eu. Que foi justamente esse caso que a Ká trouxe do dispenser de sabão que não funciona para uma pessoa negra, funciona para uma pessoa branca. Aí, no vídeo, se vocês procurarem, o cara, ele bota um papel na mão e aí o dispenser funciona. Papel branco na mão, o dispenser funciona. Tem também um caso de uma câmera que a câmera, ela vai se mover a partir do movimento da pessoa. Então, passa a mesma situação. Uma pessoa negra, ela se move e a câmera não se move de jeito nenhum. Uma pessoa branca se move e a câmera faz todos os movimentos. Então, tem algo estranho. Quem está pensando isso? Somos nós. Então, nós temos que discutir e ter equipes diversas é importante para que isso se concretize. Obrigada, gente. Obrigada. 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 Bem, bom dia. Meu nome é Daiane, eu sou do Rio de Janeiro e a minha trajetória, desde que eu comecei a estudar, eu faço, fazia sistemas de computação. Na minha turma, tinham 60 pessoas, dentre elas, apenas duas meninas. e aí eu comecei a ver que ali tinha algo errado, porque tem muitas meninas que programam, que trabalham com computação e naquele nicho ali elas simplesmente não apareciam. E aí, participando de eventos de comunidades, eu vi que, geralmente, iam 90% das pessoas homens e apenas eu, mais uma, duas meninas, para frequentar os eventos de comunidades. E eu, nossa, mas isso tem alguma coisa errada, precisa fazer alguma coisa. E aí, eu fundei, lá no Rio de Janeiro, uma comunidade chamada PHP Woman, RJ, que é uma comunidade de PHP voltada para o público feminino. Não só feminino, é uma comunidade inclusiva. Eu acho que a gente não deve separar homens de mulheres. o conhecimento, ele independe de gênero, então, como a Ana Cristina falou, a gente tem que tratar com igualdade, mas para incentivar o público feminino, a gente precisou criar um espaço para que elas se sentissem mais à vontade. E aí, criamos alguns eventos lá na comunidade e elas apareceram. hoje estamos com um número grande de meninas que programam. É a comunidade de PHP maior que existe no Brasil. E atualmente, a gente está oferecendo o curso totalmente gratuito para incentivar, até quem não sabe, programar. E está crescendo também legal. E ouvindo experiências, participando de eventos de inclusão de mulheres em eventos de computação, eu vejo que a gente precisa pelo menos começar, assim como eu comecei lá atrás, incentivar que elas participem também e não se acuar jamais. Então, começa com uma, duas, e aí a gente vai se tornando um número grande. E uma outra experiência que eu tive também, na época que eu estava procurando trabalho, na época que eu estava estudando, procurando estágio, eu coloquei meu currículo para uma grande empresa lá do Rio de Janeiro, na qual eu estava concorrendo para um estágio. Logo, num estágio, você não tem que ter tantas coisas, você precisa ter, talvez, um conhecimento prévio daquilo que você vai prestar um serviço. E aí, o entrevistador, ele mandou voltar, e 15 dias depois, aprendendo mil tecnologias. E ali eu vi, da primeira vez, um certo tipo de preconceito, porque o que ele pediu para eu apresentar eram coisas que levariam coisas de seis meses. E depois desse episódio, passou um tempo, ele mesmo veio me procurar, porque eu poderia ajudar de alguma maneira com o trabalho que hoje eu faço. E eu falei, caramba, mas lá atrás eu não servia, agora eu estou servindo. por que será? E ele veio me procurar para ajudar. Enfim. E passou, eu superei tudo isso, fundei minha própria empresa de tecnologia, hoje eu faço parte de uma cooperativa de trabalho lá no Rio de Janeiro, a Liz on Tech, que tem um modelo de gestão totalmente democrático, onde, assim como eu sou dona, assim como todos os demais fazem parte junto comigo. e a gente tem lá metade mulher, metade homem, não que isso seja uma regra, mas eu acredito que quanto mais as mulheres aparecem, mais elas tomam força para poder mostrar o seu trabalho em sinal de igualdade. É isso. Olá, bom dia. Meu nome é Priscila, sou de Salvador, mas eu estou representando a Universidade do Estado da Bahia, sou professora do curso de comunicação da área de som, de rádio, e assim, eu tenho imensa gratidão a esse evento, que em 2016, estando nele, foi o ponto de partida para que eu pudesse desenvolver um projeto que eu desenvolvo hoje, que é um projeto de extensão e pesquisa. Então, de acordo com a temática aqui da discussão agora, é importante dizer que foi nessas rodas de discussões aqui que me deu bastante força para eu poder empreender esse projeto de tecnologia, vendo mulheres discutindo, falando das suas experiências de tecnologia. porque, apesar de estar ligada à área de rádio e tudo, então, a gente tem aquelas disciplinas básicas de locução, de adição, mas aí você ter força de empreender um projeto de web rádio, que a gente tem lá hoje, web rádio, o NEB, utilizando o software livre, a universidade não trabalha com software livre de maneira institucional, ela tem o software proprietário, então, o nosso projeto lá é um ponto de resistência, em toda a universidade e é a única web rádio que existe e com o software livre. Então, e os alunos, assim, enquanto voluntários, porque eu não tinha monitores, não tinha bolsas, nada, enquanto voluntários, abraçaram, e todas as minhas monitoras hoje são mulheres, porque a maioria também que começou sendo voluntárias foram mulheres, e eu acho que elas estão me acompanhando, eu gostaria de mandar um abraço aí para a Kea, para a Daíse, para a Lilian, para, são várias, assim, vou falar o nome de todo mundo, mas para a Cleise, e dizer assim, que é um espaço muito importante, é que em vários momentos eu me senti contemplada, porque realmente a mulher, ela é subjugada em relação à sua capacidade, à sua possibilidade de empreender um projeto desse, então, eu realmente peitei, a gerir, que é o setor de, a gerência de informática da universidade, falei, olha, eu quero colocar um web rádio, quero o streaming aqui, a gente vai trabalhar com software livre, e aí, o que é que essa professora quer mesmo, e sair correndo atrás de todo mundo em vários momentos, da direção do departamento do campus, da gerinf, da reitoria, das com, e aí, a gente foi fazendo aos pouquinhos, e dizer que assim, eu sempre dizia para os meus alunos, a gente não vai conseguir nada, não vai conseguir mais banda larga de internet, a gente não vai conseguir equipamento, nem bolsa de monitoria de extensão, se a gente não começar a fazer, e assim, foi fazendo, que realmente, a gente, hoje, tem quatro bolsas de monitoria, tem voluntários, e consegue, o financiamento da universidade, para vir para um evento desse, discutir mais questões, levando novidades, então, aqui eu conheci profissionais, como a professora Cintia Ball, o Antônio Marques, o Daniel, e entre outras aqui, que realmente, me incentivaram, e que, assim, tem sido muito desafiador, muito desafiador em muitos aspectos, por ser uma mulher também, enquanto coordenadora de um projeto de extensão e de pesquisa, na área de tecnologia, na universidade, enfim, eu acho que quem é, quem passa, sabe, eu não vou entrar em detalhes das questões muitas que a gente enfrenta, de ter que provar o tempo todo que vai dar certo, que a gente, que é possível, que é capaz, então, eu quero agradecer imensamente a cada uma de vocês, a cada fala, porque isso traz muita força para que continue, para que a gente continue empreendendo, então, assim, por conta dessa opressão e da violência toda que a gente vem sofrendo durante esse tempo todo, além de discutir web rádio, questão de programação de uma web rádio universitária, que entraria numa playlist de uma web rádio e essa tecnologia do software livre junto com a web rádio, hoje eu tenho pensado a comunicação não violenta, que eu acho que tem tudo a ver com web rádio e com o software livre, então, assim, e aí esse conceito tem me dado mais fôlego, né, de continuar essa discussão e eu agradeço, eu acho que é um momento de muito agradecimento a esse evento, né, e a cada uma de vocês aqui por a gente estar dando certo e vai continuar dando certo, vai continuar lutando, tá ok? Muito obrigada. Tá, tá bom. Bom dia, meu nome é Aimee, eu sou natural de Campo Grande, mas eu me mudei para Porto Alegre em março para começar o meu mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu não tenho uma história tão legal assim, né, de nossa, mas, sim, eu tenho a minha. Então, durante a graduação eu acho que eu fui muito sortuda porque eu nunca passei nenhum tipo de abuso, nenhum assédio, assim, mas na graduação foram 60 pessoas na turma e seis mulheres, das seis, duas se formaram, eu e uma colega, e é, pois é, eu acho que quanto mais você vai para a matemática, menos, menos mulheres tem, então, sistema de informação tem um pouquinho mais, ciência já tem mais ou menos, engenharia não tem, praticamente. Então, eu acho muito legal esse tipo de incentivo que a gente tem que receber nesses eventos, não de privilégio, mas de abrir um espaço para todo mundo discutir qual é a nossa participação, qual é a nossa parte nesse mundo de software. E aí, durante esse tempo, entre a minha formação até agora, eu acabei, por circunstâncias diversas, trabalhei como professora de inglês, e dei aula para crianças. E aí, eu gostava muito de conversar com eles fora do conteúdo da sala, e eu sempre perguntava, ah, e aí, como vai a escola? Ah, teacher, está tudo bem, menos matemática, matemática eu odeio. E era isso com todas as meninas. E aí, quando eu perguntava para os meninos, nossa, matemática, eu acho muito legal. Então, eu acho muito triste ver que no ambiente infantil existe todo um apoio, nossa, o que você quer ser quando crescer? médica, quero ser professora, quero ser, nossa, e aí, ninguém quer ser astronauta, nenhuma menina quer ser astronauta, nenhuma menina quer ser cientista, porque os desenhos influenciam eles a meninas para a área de saúde humana, as meninas para a área de matemática. Então, eu abro uma, eu não sei quantos de vocês são pais e mães, mas eu acho que seria legal fazer essa reflexão. Será que o meu filho está sendo, eu estou propiciando tudo, eu estou deixando ele escolher entre todas as áreas ou eu estou só deixando ele ser influenciado por isso? Então, eu acho que isso é uma coisa importante para as próximas gerações, para cada vez esse estigma feminino de humanas ser desconstruído. E aí, a outra coisa que eu queria comentar, esses dias eu vi uma campanha, na verdade, eu não vou citar o nome da empresa porque eu acho que não vem ao caso. Mas era assim, a empresa, do meu ponto de vista, se aproveitando desse momento que o feminismo está tão em alta e abrindo uma vaga específica para mulheres. Então, era um negócio todo assim, nossa, venha, se você é mulher e gosta de tecnologia, venha trabalhar conosco. E eu pensei bastante, eu não ia gostar de ter um emprego porque eu sou mulher. Então, eu quero ser contratada pela minha capacidade, não porque eu sou mulher. Então, eu acho que também é muito chato isso de empresas se aproveitando para serem boazinhas porque elas estão dando espaço para a mulher. Então, como ela falou também, a gente não quer um espaço porque a gente é mulher, a gente quer um espaço por ser capaz como qualquer outra pessoa. E eu até vi, se não me engano, teve uma palestra da presidente, eu não sei, ela faz parte da Sociedade Brasileira de Física e ela veio palestrar aqui também sobre mulheres nas exatas. E ela citou um exemplo de currículos que eram analisados. Então, quando você esconde o nome da pessoa, os currículos femininos às vezes eram mais exaltados, mas quando o avaliador sabia que aquela pessoa era uma mulher, é uma pesquisa. então. Então, acho que isso é uma coisa que tem que diminuir também. E eu acho que era isso. Obrigada. Agora vamos passar aqui para o nosso único homem que resolveu se manifestar. Meu nome é Wilkins Lennon, alguns me chamam de Wilkins, outros me chamam de Lennon, de qualquer forma, está bom. Eu quero lembrar aqui de Ada King, a condessa de Loveless, uma das mentes mais brilhantes que já caminharam nesse planeta e que fez a máquina de Charles Babbage funcionar, que são considerados os pais da ciência da computação. Então, Ada King, eu a saúdo nesse momento. E dizer o seguinte, que realmente não é pelo fato de ser mulher, mas é porque é um ser humano capaz. Foi uma coisa que eu guardei e que Fabiane falou. E aí, para dar um testemunho, olha, eu acho que o hackeamento tem que começar dentro de casa. Então, é a forma como eu trato a minha esposa, é a forma como eu a vejo e como eu me permito também ser tratado por ela. Então, eu não vou dizer que eu sou um feminista, que eu acho que eu não cheguei lá ainda, mas eu também já não sou o machista que eu era há dez anos atrás. Então, eu tenho três mulheres, são três paixões, Paula Andrade, que é a minha companheira, Edna Paula e Isabela. E eu cito o nome delas porque essa relação de humanidade eu procuro viver dentro de casa. Então, em nada vai me diminuir eu lavar a louça, eu ajudar Paula a arrumar a casa, eu fazia algumas coisas que há dez anos atrás somente ela fazia, porque nesse momento eu estou criando um outro paradigma civilizatório dentro de casa. Por outro lado, eu não me importo que a minha menor de nove anos de idade ainda goste de brincar de boneca, porque algumas vezes ela me convida para brincar junto com ela. Eu vou lá e brinco de boneca junto com ela e isso não diminui minha masculinidade e nem diminui minha autoridade como pai, porque essa autoridade é conquistada. É conquistada numa relação horizontal dentro de casa. Então, ela sabe que eu sou pai, mas eu sei que ela é filha, a relação é de amor, de fraternidade, de frater sororidade. Para quem não sabe, sororidade é a mesma coisa que fraternidade, só que fraternidade é frater masculino e sororidade é a mesma coisa, só que numa relação do feminino. Não só com o outro feminino, mas com o masculino também. Então, eu acho que o hackeamento, é por isso que eu queria dizer, dar esse testemunho da minha ação, da minha convivência com três mulheres dentro de casa. A minha filha é negra, a minha esposa também é negra, meu falecido sogro era um negro de olhos verdes. Então, todo mundo é bonito na minha casa. Mas, enfim, quando a minha filha pergunta, pai, como eu estou? eu digo, você é linda. E eu digo isso não para agradá-lo, mas porque de fato ela é linda. Então, eu acho que essa é a palavra que eu queria deixar aqui. O hackeamento dessa cultura machista de depreciação da mulher. Sabe, de tentativa de... Oi? Porque elas estão num evento lá, e Paula é uma das coordenadoras do evento, mas um desejo meu é trazê-las a Porto Alegre, até porque aqui nós temos família também. Então, tem primos, primas aqui na cidade, mas a gente vai vir juntos uma hora dessa. Tá bom? Então, é isso, gente. O hackeamento começa dentro de casa. A mudança de paradigma começa dentro de casa. Essa dificuldade de ver na mulher um ser humano capaz começa dentro de casa. Então, não adianta eu fazer discurso aqui, um discurso progressista, um discurso de ver a mulher com outros olhos, de ver a mulher como ela é, com o valor de ser humano que ela tem, se dentro de casa eu faço diferente. Então, é por isso que eu digo, a minha relação, a minha libertação do machismo começou dentro da minha casa, na relação que eu reconstruí de forma significativa com aquelas que eu amo que estão dentro da minha casa. É Paula, Edna Paula e Isabela, os amores da minha vida. Muito obrigado. A fala dele aqui me fez lembrar um documentário da ONU de 2016, talvez muitos de vocês já conheçam, mas se chama Precisamos Falar Com Eles e traz estatísticas dados de que não só nós, mulheres, mas os homens também são vítimas desse discurso machista. então acho que vale a pena porque chamar os homens para essa conversa é o que de fato vai fazer a gente sair desse, transformar essa realidade. Porque acho que não é a nossa intenção aqui ficar ilhada, só mulheres falando dos nossos problemas e tentando resolvê-los. A gente precisa que os homens abracem essa discussão e compreendam que eles também são vítimas desse machismo, dessa violência que assola todo o país e o mundo. Obrigada. E uma dica de filme para quem não viu ainda Estrelas Além do Tempo que é baseado em fatos reais e maravilhoso e tem que ser assistido. Estrelas Além do Tempo. Bom, eu agradeço a todos que participaram. Muito obrigada. Foi muito rico porque essa abertura é boa porque às vezes a gente não conhece todo mundo e assim a gente fica conhecendo mais lutadoras, mais pessoas que têm histórias para contar e que às vezes a gente não percebe. E é bom. E aqui estamos convidando também para vocês assistirem uma roda de conversa hackeando o machismo, desconstruindo opressões com a Clarice às 16 horas na sala 2. Aqui mesmo nessa sala. E também tem o WSL que vai ser no Espaço da Caixa a partir das 13 horas que é o evento acadêmico dentro do FISL. Obrigada. Boa tarde.